Música Fiz uma conta do filme Estrada da Vida Estamos com um ator Milionário do Zé Rico Era um artista global Anathia Rico Vamos achar essa cena Então você procura Estrada da Vida Que eu posso ver aquela música Estrada da Vida do Milionário do Zé Rico Olha só Obrigado Toma a salva Toma a salva Os campeões que não tem o brasileiro Nesta festa morrida em Santa Fe do Sul Neste domingo espetacular Aonde muita gente vem Mais uma salva de palmas A nossa saudação A todos que aqui se encontram Nesta festa maior De Santa Fe do Sul Gostaria de contar com a paciência de todos Para o grande show deste dia O show do ano Com a dupla sensação da música sertaneja brasileira Que é milionário do Zé Rico Que é milionário do Zé Rico Já receberam a nossa mensagem Então acabei Ali da próxima A very próxima Agradeço ao tê-lhe Agradeço ao tê-lhe